António Correia está a disputar o Campeonato Nacional de Karting 2014. Quisemos saber as suas expectativas em relação a esta temporada do mais jovem participante do beirão no Campeonato de Provas de Desporto Motorizado desta temporada. António Correia encontra-se a disputar o Campeonato Nacional de Karting na categoria juvenil e para nos dar as suas impressões acerca desta sua participação estamos aqui com o piloto que acabou de disputar a primeira prova do Campeonato que se realizou no Cartódromo de Vila Real. António, troféu Rotax em 2012, troféu Rotax em 2013, em 2012 foi-se campeão, em 2013 obtiveste o vice-campeonato e agora no Campeonato Nacional na categoria juvenil. Como é que vai ser? O Campeonato Nacional agora na categoria juvenil vai ser o melhor possível. É diferente o campeonato, o kart tem outros comportamentos, mas vamos tentar e vamos ter que fazer o melhor possível para não sairmos um bocado dos títulos anteriores. Quais foram as dificuldades que tu mais tiveste dificuldade em ultrapassar? Em ultrapassar a concorrência neste campeonato é mais forte e são mais pilotos. O campeonato de Rotax éramos assim seis e aqui na última corrida foram onze pilotos. Era uma concorrência mais agressiva também. Existe uma série de procedimentos, nomeadamente na carburação do kart, que não existia na categoria Rotax e tiveste aí algumas dificuldades. Sim, a carburação quer mexer na torneirinha, fechar e abrir consoante o barulho do motor, saber se anda, se está com ponta, se está com saída, vai dependendo. Que outro tipo de afinações é que tu podes fazer? Em movimento praticamente só mesmo a carburação, porque não tenho outros meios que me possam ajudar a pôr o kart a andar mais. Só mesmo a carburação na agulha da saída e da ponta. O que é isto da agulha da saída e da ponta? Explica-nos. A agulha da saída é quando o carro sai da curva com facilidade, que faz a rotação, sobe facilmente. E na ponta é quando a rotação já está muito alta e não para a rotação a meio. Vai nessa parte, tem que fechar um bocadinho a torneira para ele começar a ficar mais lixo. António, é uma disciplina que exige algum treino. Quantas vezes treinas? Quantas vezes treino? Por mês. É dependente do tempo que temos, porque também não é difícil com a escola e com os testes. Às vezes eu tenho que dizer ao meu pai para, por exemplo, irmos só no sábado para domingo estudar, e isso já aconteceu, porque o tempo às vezes também é um bocado difícil de gerir. Seria tudo muito mais simples se houvesse um cartódromo mais próximo da tua casa, já que mais não fosse, tendo ainda que resíduos no fundão, já que mais não fosse em Castelo Branco. Era muito bom. O mais próximo é em Abrantes e já fica com, acho que, hora e meia de caminho. Nós costumamos ir para a Fátima e ainda é mais longe e um cartódromo aqui em Castelo Branco era ótimo. E a Abrantes é um cartódromo onde não se realiza nenhuma prova do Campeonato Nacional? Não, só convívios, mas isso é só mesmo do cartódromo. De todos os cartódromos que são incluídos nas provas do Campeonato Nacional de Karting, qual é que é o que tu gostas mais? Foi este agora em Vila Real, acho que aquela curva da parte sinuosa é... falta o ar, é uma curva cega, é mesmo? Mas vais correr num cartódromo onde obtiveste a tua primeira vitória, que é a Embraga. O que é que sentiste quando venceste lá a tua primeira prova? Foi espetacular, o cartódromo é bonito de se conduzir, não é muito rápido nem muito lento, tem zonas rápidas e zonas lentas. É um cartódromo liso, não tem altos e baixos, eu gosto, mas o de Vila Real foi o que me impressionou mais. Fizeste uma corrida em Braga, mas fizeste em Vila Real, mas é mais difícil o de Vila Real que o de Braga, não é? É, sim. É muito exigente em termos de físico, não é? É, tem zonas muito sinuosas, muito em que é preciso saber onde é que se está a passar e não é... o de Braga é mais rápido. E o que é que me tens a dizer sobre o do Bom Barral? Conheces? Não. Não conheces o do Bom Barral e vais lá ter duas provas? Vou. Vais lá ter uma do Campeonato Nacional e a da Taça de Portugal. E a Taça de Portugal. E qual é a primeira coisa que tu fazes quando chegas a um cartódromo que não conheces? Qual é a tua primeira preocupação? É saber os pontos de travagem e a trajetória. Assim, o mais importante. E depois ir, pronto, aperfeiçoando a carburação. E sobre os teus adversários, o que é que tens a dizer? São mais agressivos. O Campeonato de Rotax era mais fácil e agora preciso de mais concentração e de saber o que é que estou a fazer. O que é que diz o teu pai sobre esta tua participação? Foi ele que foi o culpado, digamos assim, de tu começares a correr? É. Ele mostrava-me vídeos de carros e eu perguntava para ver quando é que íamos, por exemplo, ver vídeos de troços dele que ele tinha feito e eu gostava muito de ver. E comecei a também gostar do desporto. Uma vez numa entrevista a um jornal, disseste que gostavas de conduzir um Fórmula 1. E isso ainda se mantém hoje em dia? Esse sonho ainda se mantém hoje em dia? Dificilmente mantém, porque não é fácil. É sempre um sonho muito difícil de se concretizar, mas se nós quisermos, conseguimos com ajuda também e com força de vontade, conseguimos. Olha, os teus patrocinadores conseguiram, portanto, deram-te mais essa oportunidade de tu participares no Campeonato Nacional de Karting. Tens-lhes a dizer alguma coisa? Obrigada. É a única, assim, mais óbvia que eu posso dizer, porque é uma ajuda que influencia muito na minha carreira. Não era, se calhar não era possível eu estar a fazer o campeonato e estas corridas todas não houvesse patrocinadores. Tá. António, um bom campeonato de 2014 e até à próxima. Tens-lhes a dizer alguma coisa?